Seja muito bem-vindo ao nosso Inovação em Pauta de hoje, que vai mostrar principalmente aquelas histórias de empreendedores que querem realmente melhorar o seu negócio, tornar mais competitivo e a gente sabe também que para empreender a gente precisa muitas vezes daquele empurrãozinho de um investidor que acredite no nosso negócio e que a gente consiga fazer uma boa parceria para poder expandir cada vez mais a nossa empresa. Por isso que o programa de hoje vai falar um pouco sobre o Capital Empreendedor, que é justamente aquela ajuda do Sebrae para que você possa preparar a sua empresa e conquistar aquele investidor que você tanto está procurando. Então até o nosso repórter e apresentador Luan Wozniak esteve, ele conversou até com a Silvia Carvalho, que é a coordenadora do programa pelo Sebrae, do programa Capital Empreendedor, e ela falou justamente sobre essa iniciativa que a gente vai relembrar agora junto com o Luan. Vamos ver. Como é que funciona esse projeto Capital Empreendedor? Do que se trata? Capital Empreendedor, ele busca preparar a startup que já está num momento de busca de investidores para alavancar o seu negócio. Então o Sebrae prepara essa startup em vários temas, digamos assim, para que ele esteja frente a frente com o investidor e tentar captar mais investimento para o negócio dele. É uma iniciativa que já começou há alguns anos. Sim, o Capital Empreendedor, ele teve início lá em 2018. Então desde 2018, ele acontece uma vez por ano somente, porque ele tem uma duração de seis meses, então desde 2018 até agora, todos os anos a gente faz, nessa época, né? Começa agora as inscrições e a gente começa a fazer a seleção das startups. Muitas startups se inscrevem e algumas delas são selecionadas. Quanto tempo que é que elas participam dessa mentoria, dessas capacitações, Silvia? O programa, ele tem uma duração total de seis meses, desde a parte da seleção delas, né? Ficou mais ou menos um mês aberto o processo para a inscrição delas e depois elas vão passando por um processo de seleção que são feitas por curadores, né? Por empresários também que conhecem um pouco do tema de inovação, de desenvolvimento de startups, então eles fazem essa seleção. Então são aproximadamente seis meses, até chegar no final, a gente seleciona normalmente cinco, né? Cinco que vão para a final, por um circuito presencial para mostrar o seu pitch para os investidores. Em São Paulo é uma vitrine realmente para você encontrar investidor e fechar negócio? Exatamente. Exatamente. Ali a gente seleciona, né? O investidor, ele já recebe com antecedência um pitch dessa empresa, então ele já vai pronto para realmente conhecer aquele negócio dele. Qual que é a dor, assim, o questionamento que você mais ouve do empreendedor, às vezes, quando está lá começando? Olha, eu quero participar desse programa, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, não sei se se participam ou não, tem algumas questões que estão mexendo com a empresa. Quais que são as dores mais comuns, Silvia? As dores mais comuns é a questão financeira. É o que pesa. É o que pesa. É o que pesa porque a grande maioria das startups iniciam sem nenhum investimento, sem nenhum, com muito pouco recurso. Então, a maior dificuldade dele, dependendo do que é o negócio deles, então eles têm dificuldade na área de contratar alguém para desenvolver, se for uma plataforma. Então, é mais, é a questão do investimento, do recurso financeiro para... Você acredita que a gente tem um potencial gigante até para permitir a escalabilidade dessas startups a um outro nível? Temos, sim, bastante. Santa Catarina hoje é considerada um maior polo de tecnologia, Florianópolis, né? É considerada um polo de tecnologia muito grande e de startups. Nosso ecossistema de inovação aqui, ele é muito grande. É uma referência, digamos assim, para o Brasil. Muito bem, então agora a gente vai entender melhor na prática, né? Como é que funciona o capital empreendedor? Como é que você, empreendedor, consegue essa ajuda, essa força para se preparar e conseguir o seu investidor? A gente está recebendo aqui, diretamente de São Paulo, a presença do sócio fundador da Moreco. É isso? Thomas Ives. Tudo bem, Thomas? Tudo bem. Como você está? Um prazer estar aqui com você hoje. Opa, prazer é nosso receber você aqui também. Pena que você não está no estúdio, né? Aqui com a gente, mas você está em São Paulo, né? Justamente para comentar com a gente como é que foi essa tua jornada, você que criou essa empresa, né? A Moreco já faz três anos, é isso? E com o Lincoln Lemes, que também é o sócio fundador. Essa empresa, na verdade, conta para a gente, vocês têm aluguéis de imóveis e também de contêineres, é isso? Exatamente. A Moreco é uma startup, ela é uma PropTech, que a gente chama de tecnologia na parte imobiliária, trazendo novas soluções, e a Moreco, ela faz plano de assinaturas de imóveis comerciais. Então, a gente aluga pontos comerciais para grandes empresas e utilizando um método construtivo mais inovador, que é a construção modular, utilizando contêineres, reaproveitando eles também, trazendo mais sustentabilidade à ecologia e também com estrutura metálica e novos materiais sustentáveis. Exatamente. Que bacana, inovação pura, né? Agora, como é que vocês tiveram essa ideia? Por quê? Vocês sentiram que o mercado estava precisando disso? Exatamente. A Moreco, ela é uma spin-off, né? Ela cresceu de duas construtoras modulares, que eu e meu sócio temos duas construtoras, que a gente está no mercado de consumo modular há 10 anos no Brasil, tentando inovar na parte da construção. A construção, infelizmente, é um mercado que menos inova, né? Muito arcaico ainda, empilhando o tijolo. Então, a gente vem tentando mudar e trazer inovação para a construção civil. E a Moreco, ela nasceu de uma necessidade de um cliente, aonde ele ia abrir 10 novas unidades da sua empresa, só que ele não tinha capital para isso. E aí, então, nasceu a necessidade e a Moreco vem para resolver essas duas dores. Tanto do capital para a construção, como também da construção, onde a gente constrói lojas, espaços comerciais, muito mais rápido, chegando até 3 dias, às vezes, a gente entregando uma loja. Puxa, 3 dias só? 3 dias. Isso é que é inovação e eficiência também, né? Exatamente. Agora, Thomas, me conta uma coisa. Quando é que vocês perceberam que vocês precisavam de um capital, de um investidor que pudesse realmente investir e alavancar mais a empresa de vocês, hein? Exatamente. A gente começou a empresa com capital próprio, né? E ali com uma demanda, uma dor exatamente de um cliente e a gente viu um mercado muito grande que a gente poderia atingir. E aí, quando a gente pensa em escala, né? Startup conseguir escalar e expandir muito rápido, com certeza o capital foi uma das travas que a gente teve aí no meio do caminho para poder ter essa expansão acelerada. Foi aí que a gente decidiu procurar aí o Sebrae para nos ajudar, tanto nos processos internos da empresa, como também na captação desses investidores, para a gente conseguir crescer e escalar e aproveitar essa demanda que a gente tinha reprimido aqui de novos clientes. E você conseguiu esse apoio do Sebrae, entrou no Capital Empreendedor quando? Foi nesse ano agora ou ano passado? Foi o ano passado, o programa do ano passado. O Capital Empreendedor, ele é um programa até extenso, né? Ele tem uma duração aí de seis meses praticamente, onde você, ele traz o suporte de estruturação da sua empresa, para lá no final você ter uma empresa sólida, embasada, para você sim conseguir o investimento do investidor. Então foram seis meses aí de muito aprendizado dentro do Capital Empreendedor, para chegar até lá no final e sentar realmente com vários investidores. E conta para a gente então, como a gente viu até, a gente viu a Silvia aqui falando um pouco dessa preparação que o empreendedor precisa ter para poder conquistar um investidor, ou para que o investidor veja realmente o potencial naquela empresa, né? Para vocês, o que que foi crucial para vocês aprenderem realmente e preparar a empresa de vocês para conseguir um investidor? Nossa empresa, como o Gargalo, né? Como eu falei que era parte de capital mesmo para crescimento, a gente focou muito em três áreas aqui no Capital Empreendedor que foi crucial para esse capital entrar, que foi a parte de estruturação financeira, jurídica e valuation da empresa. E também ali entrando um pouco na parte mental ali, na parte comportamental dos sócios. Foi muito importante para a gente estruturar esse tempo, chegar com a empresa e os números, né? Que os investidores gostam muito, muito redondo, para a gente conseguir esse capital. Então a gente fala que foi primordial aí todos esses treinamentos que a gente teve durante esse tempo, essas mentorias. Que legal! E foram seis meses então de treinamento. O que que você acha que você mais aprendeu e que realmente deu uma virada dessa mentalidade que você falou? Porque vocês dois tiveram que ter uma mentalidade própria, né? Para poder realmente avançar. Exatamente. Eu acho que a parte ali comportamental, né? Ali a estruturação foi muito boa para a gente conseguir trazer essa cultura forte, né? Do que a gente precisava para dentro da empresa, junto com os colaboradores, com as pessoas ali, foi muito importante e também trazendo isso muito claro para eles, os nossos objetivos e nossas metas, né? Então eu acho que essa parte de cultura, pessoas ali dentro é muito importante para todo mundo estar focado no mesmo objetivo e no final conseguir concretizar isso. É aquela coisa, todo mundo tem que estar na mesma página, né? No mesmo ritmo. Exatamente. Remando para o mesmo lugar. É verdade. Agora foi nesse ano que vocês já conseguiram o investidor para realmente alavancar a empresa? Exatamente. Até no final, né? Lá do Capital Empreendedor, que foi um evento incrível, né? Onde os investidores sentavam ali nas cadeiras da startup, ouvia o pitch, né? E decidiam ali se investir ou não. Lá mesmo a gente subiu ao palco. Foi muito legal que a gente conseguiu fechar um investimento ali mesmo, né? Com uma Venture Capital, que a gente já estava negociando. Mas ali foi crucial para a gente conseguir realmente fechar essa captação. E essa captação fez com que vocês conseguissem o quê? Foram os materiais para poder fazer os containers? Como é que era? Na verdade, foi uma estruturação de captação mesmo, capital, que a gente estruturou ali o crescimento da empresa, né? Então ela entrou em três fases. Ela entrou uma parte ali no ano passado. Vai entrar uma parte esse ano e o resto o ano que vem. Exatamente para alavancar e superar o nosso crescimento. Então com esse capital que já está entrando, a gente está crescendo três vezes mais do que a gente tinha lá atrás. Já tem três vezes mais o crescimento de antes. Então para vocês, já deu um outro respiro, né? Nossa, foi muito bom. A gente vai crescer três vezes mais esse ano. E o ano que vem, com certeza, continuando esse crescimento exponencial. Que legal. Agora, depois que vocês passaram pelo capital empreendedor, passa pela cabeça de vocês também continuar com mais treinamentos? Quer dizer, vocês sempre pensam que algo mais pode ser feito para melhorar ainda mais a empresa? Com certeza. A gente viu ali que as mentorias desses profissionais que já estão na jornada de empreendedorismo há muito tempo, faz toda a diferença. Às vezes é algum ponto simples que você tem que ajustar, mas você dentro do processo, às vezes, não consegue enxergar. Então é uma coisa pequena ali que dá uma virada de chave e, nossa, muda muito dentro da empresa e consegue estruturar algo que não estava redondo. E isso aumenta de faturamento, crescimento, engajamento. Então a gente colocamos aqui em demanda que a gente está treinando todos os setores e todas as equipes a todo tempo. Que legal, maravilha. Olha, Thomas, muito obrigado pela tua participação aqui no Inovação em Pauta. Espero que vocês estejam muito mais, tenham muito mais sucesso daqui para frente. E qual é a tua meta daqui para frente? Onde é que vocês querem chegar com a Moreco? É, toda startup, né? É uma palavra, caragrafei de startup, todas elas pensam em virar um unicórnio, né? Porque um unicórnio é valer mais de um bi de reais, né? Então a nossa meta está lá. A gente quer ser um unicórnio e com certeza levar o Sebrae, que ajudou todo esse trajeto, está lá com a gente lá no final. Que legal, sucesso. Com certeza vocês vão alcançar. Obrigado mesmo, hein, Thomas? Obrigado pela tua participação. Obrigado pra você. Sucesso maior pra vocês aí em São Paulo. Até mais. Obrigado. Valeu, brigadão. Sucesso cada vez maior, você está vendo, né? São histórias que inspiram cada vez mais também os empreendedores catarinenses aqui no nosso estado. E daqui a pouquinho, depois de um intervalo, a gente vai mostrar mais um case de sucesso, que aliás é um equipamento que foi desenvolvido aqui em Santa Catarina por uma equipe de mais ou menos 14 pessoas e criaram justamente pra poder identificar aquelas bactérias que às vezes entram nas vacas, né? E acabam piorando lá a qualidade do leite. E como é que você identifica essas bactérias que acabam minando ali, né? Todo o trabalho do empreendedor. Então você não pode perder. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta então com o nosso Inovação em Pauta. Nós já estamos aqui então no estúdio do Inovação em Pauta pra gente falar um pouco mais, né, profundamente sobre o capital empreendedor. E o nosso convidado de hoje tá aqui junto com a gente já, ele que é fundador, CEO também da Vaca Rocha, que é o Roberto Valicheschi. Tudo bem, Roberto? Como é que você tá? Tudo certo, Alexandre. Obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. Eu quero ler essa oportunidade. A gente que agradece, imagina. Aliás, você vem de São Paulo agora, né? Sim. Diretamente, só pra dar uma entrevista por aqui pra gente. Diretamente de São Paulo pra cá. Que beleza. Aliás, o que você foi fazer? Você foi fazer mais pesquisa, estudar mais sobre petróleo? Nós temos uma unidade da Vaca Rocha lá em São Paulo. Ah, que bacana. Aliás, nós vamos explicar pro pessoal de casa o que faz a Vaca Rocha, né? Eu acho que o grande interessante, o grande interesse mesmo do pessoal que tá em casa é entender um pouco dessa tecnologia que você acabou desenvolvendo junto com uma equipe grande também, né? Aliás, essa tecnologia, eu vou até mostrar aqui já pro pessoal de casa, pro pessoal entender, que é esse equipamento aqui, ó. Você, a princípio, pode nem entender mais ou menos o que que é esse equipamento, mas olha só, é um equipamento aparentemente simples, mas você chama isso daqui de uma raquete digital, é isso? Isso, raquete digital IoT, que ela se comunica com a internet, é um equipamento portátil. Com a internet. Quer dizer que através desse equipamento você consegue identificar bactérias que possam deixar o leite não tão puro, não tão saudável, é isso? A gente analisa o espectro do leite. O espectro do leite. É, analisa a bactéria em si, analisa o resultado dela. Ah, o resultado dela. O que ela causa no leite. Claro, porque a bactéria é difícil de você identificar na hora, né? É, com cultura, né? Claro, entendi. Precisa um procedimento diferenciado. Então, com isso, com essa tecnologia que você desenvolveu, você consegue ter uma melhor produtividade até, né? Sim. A gente evita, né? Então, que a vaca tenha o quadro em estágio agudo da infecção. Então, o produtor identifica no estágio subclínico. É o início, primeira semana que é crucial para o produtor de leite. Agora, essa doença que dá na vaca, qual é o nome da doença mesmo? É mastite. Mastite. E essa doença dá em todo o estado, em todo o Brasil também? Todo o Brasil, né? Inclusive, as bactérias, né? Elas se proliferam no ambiente. São mais de 90 tipos de bactérias. Puxa, 90 tipos de bactérias. E atinge mais ou menos quantos por cento do rebanho? Dados da Embrapa, o produtor de leite, ele perde até 17% de sua produção. Caramba, 17% ele perde por causa dessa bactéria. Isso. O que ela causa no leite? Ela causa a degradação dos rios, principalmente para a indústria. O sódio, o cálcio e o potássio, a lactose, transformando em odeto. Não fica um leite bom para a indústria. Ah, entendi. Então, se não tem um leite bom para a indústria, não vai vender, né? Tem menos produtividade. Agora, como é que você chegou a desenvolver esse equipamento aqui? Me explica. É uma longa história, né? Uma longa história. O primeiro produto que eu desenvolvi, toda a tecnologia, era para o produtor de leite. Fui lá negociar com um laticínio grande. Ele disse, não, depois não adianta analisar o que está ordenhado dentro do resfriador. A gente precisa ir lá no pé da vaca, identificar qual é a vaca que está doente. A partir daí, está resolvido o problema. Então, você precisa saber qual é a vaca. A raqueta, ela identifica qual é o teto. Essa é a precisão que a gente tem. Nós fomos além. Então, me explica como é que você utiliza o equipamento. Como é que seria? Esse aqui é para produtor de leite, né? Certo. Então, a gente tem vários, tem dois procedimentos que o produtor executa lá. Um, ele tira um caneco de fundo preto, visual, impreciso, mas só vê os grumos de leite. Certo. Após 15, 20 dias que a bactéria está na vaca. Está ali necrosando a vaca, judiando a vaca, né? Então, dependendo da bactéria, ela até vai a óbito. Então, ela mata a vaca. Puxa. Então, você coloca isso embaixo. Então, o produtor identifica a vaca, né? Isso aqui é o identificador da vaca? É. É uma tornozeleira de radiofrequência. Que fica na perna da vaca? Isso. Na pata da vaca ali? Na pata da vaca. Certo. Porque a radiofrequência tem uma distância de 10 a 20 centímetros de limitante. Então, você instala na pata da vaca para acelerar a identificação. Então, liga o equipamento, o produtor liga o equipamento. Certo. E aí, vai passar na pata da vaca, né? Próxima vaca, né? Vai pegar. Pegou o número da vaca? Ok. Deu o bip ali. Identificou que essa amostra que vai estar aqui pertence a esse animal. Ah, tá. E também, qual é o teto? Se é posterior, se é anterior, esquerdo, direito. Explica para a gente como é que se usa o equipamento. Você bota embaixo no teto da vaca, é isso? Então, o produtor identificou a vaca. Sim. Aí, ele vai tirar. Tira o teto. Tira o leite de cada teto. Ah, de cada teto. São quatro tetos ali. São sete ml, então, o excedente, ele escorre fora, né? Então, a gente tem um volume. Sim. Aí, tirou o leite, aperta essa tecla no meio. Ele vai identificar em dez segundos cada teto. Sim. Então, qual é a média de condutividade elétrica de cada teto? Olha só. Então, quer dizer, o leite que está em cada um deles, tirado de cada um dos tetos, esse equipamento aqui, ele vai fazer a leitura dos íons. Dos íons presentes naquela amostra. Ou seja, aquele que tiver, ele está puro, tem os nutrientes. Isso. Eu tenho essa condutividade elétrica do leite, ela é tabelada já, né? Um leite saudável, até 150 mil células somáticas, né? Que é um padrão laboratorial. Ele fornece até de 4 a 6 micro símines. Olha só. Esse é um padrão. Sim. Então, após esse valor, então vai emitir um outro sinal. Então, significa que a vaca já teve, tem a bactéria, vai degradando os íons, transformando uma condutividade diferente. É isso que a gente analisa. Esse é o princípio. Agora, conta para a gente, acho que o pessoal de casa está curioso também para saber, essa raquete, raquete digital. Isso. Uma raquete digital. Como é que você desenvolveu? Porque foi você, isso aqui é o único no Brasil e no mundo? É, no Brasil é o único, né? É o único no Brasil. Esse estilo, assim, né? Por quê? A gente passou por vários testes, né? De produto, de desenvolvimento, até chegar nisso aqui, né? Então, foram vários testes com os produtores, principalmente a volume, a ergonomia, né? Por que ele tem esse ângulo, né? Então, se for reto, ele vai ter, não vai ter equilíbrio. Vai derramar fora o leite. Vai derramar. Então, tem todo esse estudo. Sim. O peso, a resistência. Aqui tem a produção IP67. Então, ele vai mergulhar na água lá para lavar. Para lavar, entendi. Então, o procedimento, o produtor identificou aqui que esse é o teto que está com problema, né? Sim. Já isola esse teto antes da ordem. Isola, não manda esse leite para o laticínio. Sim. Porque o laticínio paga pela qualidade. Claro, entendi. Mas, assim, foi com o capital empreendedor do Sebrae que você conseguiu materializar esse equipamento? Isso. O capital empreendedor, né? Então, foram duas seletivas que a gente passou. Foram mais de um ano e pouco de treinamento e desenvolvimento de negócio, modelo de negócio, como chegar até o cliente ideal. Sim. E aí, desenvolvimento, capital empreendedor, não só o equipamento, não só o cliente, mas, principalmente, a pessoa, o empreendedor. O empreendedor. Esse aí que foi impactante para nós, né? Sim. Porque eu não vim dessa área de desenvolvimento de empreendedor. Você vim da pecuária, né? Eu vim da pecuária, desenvolvimento de produto, né? Então, para chegar a vender o equipamento para esses laticínios, para esses produtores, a gente precisa ter esse conhecimento. E foi com o Sebrae que a gente conseguiu incorporar esse conhecimento que faltava para nós. Só para entender, há quanto tempo que você percebeu que precisava de um equipamento para poder fazer essa análise do leite da vaca? Faz quanto tempo que você percebeu isso e que precisava desenvolver o equipamento? Esse aqui foi no meu mestrado de engenharia elétrica. Ah, que foi quando, mais ou menos? Foi em 2009, 2010. Ah, faz tempo já, então. Faz muito tempo. 15 anos já. Faz por quê, né? Eu vim dessa área, né? Eu sou técnico agropecuária. Sim. Eu fui filho de produtores. Sim. Da pequena propriedade. Já sofriu com o problema da mastite. Claro. E aí eu fui estudando, né? Adquirindo mais conhecimento com a parte de tecnologia. Me apaixonei por área de desenvolvimento de eletrônica. Então, desde a época que você trabalhava com o seu pai, você já percebia que, poxa, alguma coisa tem que ser feita para acabar com esse negócio da mastite aí. Sim. Porque levava muito, muita porcentagem. Até então eu não tinha todo esse como ajudar, né? Eu sabia que tinha esse problema da doença lá, que meus pais, eles procuravam chás para curar a bactéria. Olha só. Passavam chá, iam conversar com os missionários, né? Ah, o que que pode ser feito? Eu disse, ó, não tem. Passa um chá, passa uma água morna que vai desempedrando o ubre. Então, quando a bactéria entra no teto da vaca, ela necrosa, ela impede a vaca da coice, não se deixa ordenhar porque é muito dolorido. Olha só. Ela sofre bastante com isso também. Sim. E, inclusive, né, essas bactérias, como tem mais de 90 tipos, até a mulher ela sofre, né? Porque a mulher também é susceptível. Onde tiver leite, essas bactérias, né, da mastite, estafilococcus, aglacti, elas acabam entrando no peito da mulher. Entendi. Foi a partir do teu mestrado, então? É. 2009. Isso. E aí, nesse mestrado, eu desenvolvi um produto. Ah, chegou a desenvolver. Desenvolvi, né, investi pesado aí no desenvolvimento. Mas foi para avaliar qual era o produtor, né? Qual era o produtor que estava com problema, fora dessa margem, né? Porque o Ministério da Agricultura, ele norteia toda essa produção na cadeia produtiva do leite, né? Ele que dita as normas, né? E aí, essas instruções vêm desde 2002. Então, melhorando a qualidade do leite, né? Em 2009, eu fui para o mestrado e o professor disse, ó, desenvolva algo com essa sonda. Sim. E eu fui desenvolver, né? Fui em cima, desenvolvi. E aí? Fui para chegar a negociar com o laticínio e dizer, ó, é muita tecnologia. Então, era uma sonda, tinha uma caixa portátil e tinha o celular, né? Se comunicava, então era muita tecnologia. Muita parafenália. Muita coisa. Sim. E aí, o laticínio disse, ó, como é que eu vou jogar isso aqui na mão do transportador? Ele só está lá para transportar o leite. Desenvolva algo lá para a vaca que está resolvido o problema. Depois que está identificado qual é a vaca que está doente, isolou ali, acabou o problema. Agora, você identifica não só a vaca como o teto que está com problema. Perfeito. Ou se um teto está com problema, a vaca toda vai estar com problema? Porque a glândula mamária, né? Ela é uma bolsa. Sim, aquela bolsinha. Ela é dividida em quartos, né? Cada teto que está aí, ele é separado. Ele tem uma membrana que separa. Olha, não sabia. Nem sempre que pega a doença em um teto, vai pegar no outro. Olha só. Por isso que esse equipamento resolveu o problema. Precisa saber qual é o teto, né? Qual é o índice que está ali? Ah, está no estágio. Porque a bactéria, quando ela entra no teto da vaca, ela vai degradando os íons, né? Sódio, cálcio e potássio. Transformando em iodeto, subproduto das bactérias. Certo. Então, ela consome isso, se multiplica, vai necrosando as glândulas, né? É tipo uma esponja dentro do útero, né? Então, ela vai se grudando nas paredes. Sim. E aí, ocorre um empedramento. E quando é que você terminou esse projeto? Quando é que ele ficou pronto? Esse projeto, né? Então, depois dessa quebra, né? Sim. Então, desenvolvi, investi, não deu certo. Não deu muito certo naquele primeiro projeto. Mas, me deu subsídio para dizer, ó, a gente está no caminho certo, né? Porque o Brasil todo perde 17%, são dados da Embrapa. Sim. São 35 bilhões de litros de leite, né? Caramba. Que o Brasil produz 17%, então, vai em 5 milhões de litros, bilhões de litros. Bilhões, né? É. Perdidos. Que vão fora, praticamente. São, vão fora. Então, isso é produção que é descartado. Por quê? É baixa qualidade, é vaca em tratamento. Então, você não pode mandar esse leite para o Laticin. Tem que descartar por causa do resíduo de antibiótico. E aí, depois disso, então, você procurou o Sebrae para ajudar nisso? Como é que foi? Aí, eu procurei, é. Então, em 2018, ali, eu estava procurando como fazer a tecnologia, como melhorar, né? Então, nós temos esse processo aqui, ele é patenteado, mas foi várias consultorias que a gente teve, né? Diversas empresas e ajustes, pesquisa de patentes, como desenvolver o produto. Então, foi mais de mil testes com uma plaquinha, com um sensor. Até chegar em 2018, 2019, eu disse, ó, agora está ok. Então, eu desenvolvi um sensor e aí fui analisando. Mas precisa quatro. Então, os quatro precisam falar a mesma língua aqui. Precisam ler. Cada um para um teto da vaca. Para um teto. Entendi. O que entrar aqui vai ter que mostrar. Sim. Então, tem que ter essa certificação, né? Então, essa calibração para que eles... Agora, um projeto desse daqui, imagino que foi caro, né? Foi. Não foi algo muito barato. Foi muito investimento. E é nisso que o Sebrae ajudou? O Capital Empreendedor? Ele ajudou dando consultoria, né? Consultoria. É. Consultoria de, ó, faça esse modelo de negócio. Esse é o produto. Ajuda aqui, né? A questão de desenvolvimento do equipamento. Ele deu esse suporte. As orientações, principalmente no negócio, né? Sim. E depois para a empresa em si, né? Então, o Capital Empreendedor do Sebrae preparou o teu produto e a empresa para conseguir investidores. Perfeito. Perfeito. Perfeito, né? Mas não só o produto, né? A empresa, mas principalmente quem está por trás. Sim. Porque é o propósito deles, né? Desse empresário que eles trabalham, né? Claro. Então, para ter essa permanência no mercado, né? Porque é um produto, é uma startup. Então, você tem que estudar. Tem que ter esses profissionais. E o Sebrae conseguiu lapidar esses profissionais. Conseguiu botar um conhecimento. Diz, ó, para você chegar a vender esse produto, para você negociar, para você buscar investimentos, você precisa falar dessa forma, né? Chegar assim. Não é só chegar à vontade, né? Sim. Eu sou desenvolvedor de equipamento, sou produtor de agrícola, né? Então, minhas origens são essas, né? Eu não nasci empresário. E como é que foi a experiência de você, depois que o Sebrae preparou o terreno todo, né? Para você poder chegar nos investidores? Você conseguiu alguns investidores? Nós estamos negociando com dois investidores lá de São Paulo, né? Opa, dois já? É, tem os dois investidores, né? Certo. A gente está ajustando a questão de valores, né? Porque esse equipamento, né, analisando o modelo de negócio para o Brasil, então, você imagina, nós temos aí 634 mil produtores. Puxa. São 19 milhões de vacas ordenhadas todos os dias. Puxa, é um grande número, hein? É uma cadeia produtiva dele. É uma cadeia bem grande. E o que a gente quer? Que cada produtor tenha esse equipamento, né? Que ele pague, pelo menos, as informações que ele produza de melhor qualidade esse leite, né? Porque as perdas, né? O laticínio, ele tem a instrução normativa, 77, que ele diz, ó, até 500 mil CCS é o padrão de leite, né? Ou seja, se você melhorar esse leite, entregar até 150 mil CCS, contagem de células somáticas, né? Eu pago até 20 centavos por litro a mais, 26 centavos por litro a mais. Mas se você entregar acima de 500 mil, 800, 1 milhão, eu tenho desconto 10 centavos por litro. Puxa. Então, o leite normal aí, que dá 2 reais, 500 mil CCS, ele vai ter um incentivo de 20, 26 centavos. Sim. Mas se ele entregar com uma qualidade de baixo, uma qualidade inferior, né? Então, ele vai ser penalizado. Claro. Tem produtor perdendo aí, descontando na nota, até 8 mil reais. Puxa vida. E olha que a gente está falando de alimentação para o Brasil inteiro, quer dizer, para todos os brasileiros, né? Por isso que é uma tecnologia extremamente importante, porque vai ter mais produto, né? Sim. E de melhor qualidade. Sim, porque a tecnologia que o produtor tem lá para identificar a bactéria, né? O que que é? Ele é visual. É um canequinho, né? Uma jarra com uma telinha. Então, ele só enxerga os grumos, um leite coagulado, mas isso já passou 20, 30 dias, a bactéria aí judiando o animal, necrosando a vaca. Esse equipamento, ao contrário, ele consegue ir mais fundo até nessa análise. Sim. Ele identifica o animal, identifica qual é o teto e a gente separou por classes, né? Por faixas de corte. Sim. Então, até 150 mil, ele está dentro de uma faixa de corte. Está ok essa vaca, tá? Não tem bactéria. Então, uma faixa aí intermediária, que é de 150 mil CCS a 350, que é um subclínico, é o início da infecção. Então, esse é o momento de medicar esse animal, isolar. Agora, uma pergunta prática. Vamos supor, quantos mil produtores de leite tem no Brasil? Nós temos, o Brasil tem 634 mil. 634 mil. Bom, você também é um produtor de leite. Quantos equipamentos desse, eu como produtor de leite, preciso para poder dar conta e ter uma produtividade boa? Nós temos testado aí com os produtores lá no Oeste Catarinense, né? Então, até 150 animais, esse equipamento, ele comporta, né? 150 animais? Isso. Cada um, certo? Um produtor com 150 animais, ele vai ter condição de analisar esses animais. Por quê, né? Dependendo do procedimento que ele executa ali, né? A gente tem produtor com 80, 100, né? Eles conseguem, porque eles botam 8 ordenhadeiras ao mesmo tempo. Certo. Aí preparou esses animais, aí vai preparar os outros, né? Então, você tem um período de 2 minutos aí da limpeza, análise. Então, você tem esse procedimento. Então, o teste dura 40 segundos para você identificar qual é o teto. Certo. E você não precisa fazer todo o dia. É uma, duas vezes por semana esse teste. Para cada vaca? Para cada vaca. Certo. Aí você fez esse radar da implantação, ou seja, identificou quais são as vacas que têm problema, vai fazer o quê? Ah, essas vacas estão no estágio agudo da infecção. Vou isolar para o último, vou fazer esse tratamento. Sim. E aí vai monitorando. Porque uma vaca em estágio agudo, que ela tem bactéria no estágio agudo, é um estágio acima de 5, 6 milhões de CCS. Entendi. Agora, assim, você acha que um produtor de leite, um equipamento desse por produtor de leite dá certo ou teria que ter mais? Não, dá certo. Até 150 ele comporta, né? Para 150 vacas. 150 vacas. Aqui ele pode analisar 150 vacas por dia. É, isso. Entendi. Um equipamento desse sai quanto, mais ou menos? Qual é o custo dele? A gente está alugando por vaca mês. Ah, por vaca mês. Isso. Então, são R$ 6,00 vaca mês, que a gente... Mais R$ 20,00 a tornozeleira, que é um... Que é o identificador, né? O identificador de radiofrequência, né? Sim. Aí você compra para cada vaca e paga R$ 6,00 por mês o monitoramento. Por quê? Quando você... Deixa eu te explicar como é que funciona a questão, né? O produtor liga o equipamento, instala essa tornozeleira em cada vaca. Certo. Ele vai pedir aqui para identificar o animal. Então, o produtor, aqui dentro, tem a parte eletrônica da raquete, tem a bateria, tem a antena de radiofrequência aqui, né? Sim. E aí ele vai passar e identificar aqui, né? Identificou o número do animal. Certo. Identificou. Aí o produtor tira o leite, sete milhas, né? Então, tem o limitador aqui. Certo. Tira o leite, aperta a tecla do meio aqui. Faz análise. Vai fazer a análise de cada teto. 10 segundos esse aqui, mais 10 segundos esse aqui. Vai aí para... Esses aqui são os anteriores, direito e esquerdo, posteriores. Por quê? Identificou que é o anterior direito que está com o problema. Sim. Então, o produtor já faz o procedimento. Eu não vou mandar esse leite que está com alto índice, está no estágio agudo da infecção, para o laticínio, porque ele me paga menos pela produção. Agora, assim, a questão comercial disso, você pretende também comercializar o equipamento. É isso? Sim. Por isso você está em busca dos investidores para poder produzir em larga escala. Sim, por quê? Você imagina aí fabricar mil unidades extra. Hoje nós temos um custo elevado de fabricação. Quanto que é o custo dele? Dá para revelar? Hoje a gente está nesse modelo de beta comercial, que é um produto já testado, validado com os clientes. A partir desse momento, a gente vai fazer a matriz injetora, reduzir os custos, porque um equipamento desse aqui, para fabricar no estado que está, ele está a 4 mil reais. 4 mil reais? Isso. Só um equipamento? Um equipamento. Por quê? É manual. Claro. Se você botar em larga escala, ele reduz para metade esse preço. 2 mil, mais ou menos. Caramba. Aí você tem o período de locação desse equipamento. Então a gente aluga aí por até um ano o equipamento. Por quê? Para você ter esse tratamento. A raquete sozinha, ela não funciona. Ela precisa do operador, do produtor lá, que faz o teste. Precisa do veterinário, que é a parte importante, para saber qual é a bactéria, saber qual é o medicamento, fazer todo esse procedimento. É um conjunto, então, de pessoas com equipamento. Isso, perfeitamente. E a tua visão de futuro mesmo é você poder produzir em larga escala, para poder espalhar esse equipamento em todo o Brasil? Todo o Brasil. É isso. E ir para fora, né? E ir para fora também. Porque nós fizemos, na pandemia, eu fiz um treinamento lá na África. Ah, é? As perdas lá chegam até 60%. No Brasil é 17%. Caramba, aqui é 17%. Lá é 60%. Puxa, eles perdem muito, então. Porque uma vaca, lá tem problema de alimentação, parte genética, né? Sim. E aí você começa a perder alimento, a vaca fica fraca, entra a bactéria. Entendi. Piorou. No Brasil, ele tem esse suporte de alimentação, ele consegue contornar. Entendi. Então, para você, o capital empreendedor, ele te colocou numa posição privilegiada para poder conseguir os investidores. E já estão em tratativa com dois, então. Sim. Devem fechar o negócio? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza, né? Estão muito animados, né? A gente também, né? Que bacana. Porque tem uma plataforma por trás disso aqui. Ah, claro. Que é o que é importante, né? Depois que o produtor fez o teste, ele vai fazer o quê, né? Ah, identificou que esse é o teto. Sim. Aí ele salva esse teste, aperta essa tecla do meio, vai salvar esse teste, vai para a próxima do animal. Entendi. Ele lava a raqueta, seca, e aí faz o quê? No final da ordem, ele liga o equipamento de novo, segura, apertada essa tecla, ele vai conectar o Wi-Fi. Ah, sim. Vai enviar esses dados para o laticínio. O laticínio vai saber como está a produção de cada vaca, cada produtor que ele fornece o leite. Olha só. Diz, ó, eu vou estar recebendo esse leite, essa matéria-prima nesse nível. Então, eu vou destinar para esse fim, esse produto aqui. Puxa. Está vendo esse negócio do Roberto? E é uma equipe, o quê? De 14 pessoas, né? 14 pessoas. Que fizeram o estudo todo para chegar a esse equipamento. Nós temos profissionais aqui da parte de eletrônica, parte de design, parte mecânica, alimentação, animal, vegetal. Claro. Ali, produção vegetal também, interface. São vários, né? Então, todos os dois têm uma contribuição. E o legal é que essa história, um pouco da história, né, do Roberto Valiches, que está nesse livro aqui, ó, que são os empreendedores que superaram, né, vários, digamos assim, superaram vários obstáculos. Ele está superando esse também. E está aqui dentro, ó, um pouco do... Pode mostrar aqui também, ó, um pouco da história dele. Aqui a foto. E aqui está o texto, onde ele conta um pouco de toda essa história. Esse livro aqui está sendo vendido pela livraria, pela editora... Pela editora Labastier. 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 Isso em todo o estado... Está no meu Instagram também, né? Está no teu Instagram. É. Teu Instagram é o arroba... Roberto Valicheschi. Valicheschi. É Roberto Valicheschi. Roberto Valicheschi. Valicheschi com CH, né? É. É C-H-E-S-K-I. S-K-I no final. Roberto, parabéns pela tua história. Realmente a gente percebe, né, que é muito estudo. Muito aprendizado. Reunir as pessoas certas para poder fazer o equipamento que pode revolucionar a produção de leite em todo o mundo, né? Sim. O capital empreendedor nos deu esse suporte, né? Ele foi fundo, né? Principalmente na fase final aí do segundo período do capital. Ele lapidou quem, né? O empresário. Por quê? Você tem um produto, desenvolveu, mas o teu intelectual, o teu propósito não está alinhado com o que você está. E também essas pessoas que estão contigo na equipe. Ele conseguiu canalizar a função de cada um dentro da empresa. E cada um contribui para o todo, né? Então, o Sebrae, ele conseguiu fazer e traduzir isso e botar os pontinhos nos isso. Parabéns pelo programa Capital do Empreendedor, né? Toda a sua equipe que deu esse suporte ali, estão de parabéns. É um excelente programa. Que legal. E parabéns para você que se determinou tanto, né? Para encontrar uma saída e achar a solução. Parabéns mesmo. Roberto, muito obrigado pela tua participação aqui. E a gente encerra o nosso programa esperando, claro, que essas histórias tenham inspirado você também, empreendedor catarinense. O Inovação em Pauta volta na próxima ocasião.